Deputado bancário da Fratelina Antoninho Bianco, Russo Progresso, Serviço, Instituto Nacional de Combate, HIV, SIDA. E a debate de orçamentos do Estado, Tinarim, Urrua Leste Lima, faz especialidade para orçamento no programa Instituto Nacional de Combate, HIV, SIDA e P. Deputado russi bancário da Fratelina Antoninho Bianco, Russo, Esclarecimento, Governo União, Conabá, Progresso, Serviço, Instituto Refere e Timor-Leste. Mas é o cara que tem resultado de serviço de instituição, não é? Será que quando depois de gerir instituição, não é? Isso é combate de única ou promove HIV? E a gente tem que ter resultado lógico, isso tem que até ter... Depois de gerir instituição, não é? Hira o número lógico, certeza, não é? Que isso tem HIV, não é? E depois de identificar a causa, não é? Se a solução tem que fazer. Tamba tinha, não é? E o ensaio é o controle e o combate. A Tamba Preocupação Né, Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Corredor dos Assuntos Sociais e Ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Assonami Sabino, clarifica. Programa NB Instituição Néhalo Maca Sensibilização Prevenção Curativo na Coordenação Hospitais Sira. Tamba há o sensibilização louco que dá, então, é uma louco que dá, mas aqui é 2024, né? Uma diagnose. Total há muito de 4.520. Mãe há muito de 2021. Feto há muito de 2.499. e há 2.185 casos. Se a sensibilização é de janeiro ou setembro, há 18.000 que conseguem a informação. E o processo é de sensibilização para a prevenção. E o processo é de curativo. Curativo é de cair. E depois tem coordenação clínica ou hospital para cair. Mas que não é orçamento do Instituto Nacional de Combate ao HIV-Sida, o tópico Ida-Ressin, aprovado o voto a favor de Radnulu-Ressin-Rua, contra Ida, abstenção do Ruanulu. O programa será nessa inclusão social no funcionamento no desenvolvimento institucional. Adriano Verchial, Marito da Costa, Giamen.